Olá queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga de Língua Portuguesa e recebo você aqui no canal com muito carinho. Se você já é inscrito, muito obrigada pela companhia. Se você está chegando agora, conheça o canal. Nós temos aqui uma série chamada Leituras e Releituras. Muita dica de livro, acho que você vai gostar de alguma dica e pode contar para mim. Temos aqui também vídeo-aulas de Língua Portuguesa e de Literatura Brasileira. Temos a série Questões Enem, questões do Enem corrigidas e comentadas. Temos exercícios de Língua Portuguesa corrigidos e temos a série Jogos Pedagógicos para Professores. São jogos que eu vou encontrando pelas minhas buscas em livrarias e papelarias e bienais e considero apropriados para a sala de aula. É claro que eles nem sempre são para a sala de aula, né gente? São para reuniões de amigos, reuniões de equipe, mas dinômicas muito interessantes podem ser feitas em sala de aula, por isso que eu trago a dica aqui para vocês. O de hoje é uma maravilha, vou mostrar para vocês. profissão futuro, profissão futuro, de Ana Kelly Frota, Ruayna Ribeiro e Alessandra Sereguete. É da Matrix, né? E aqui vem a informação. Sem perguntas para auxiliar na formação profissional. Aqui a gente já vai lidar com um público um pouquinho maior, né? Aqui atrás vem dizendo o seguinte. Neste livro, em forma de caixinha, estão 100 cartas, cada uma com uma pergunta, para levar o jovem à reflexão sobre as escolhas do seu futuro profissional. Ele será levado a pensar em cinco temas importantes sobre essa decisão. Escolha, autoconhecimento, mundo do trabalho, informação profissional e projeto de futuro. Olha que delícia, gente! Para trabalhar em turmas de nono ano, em turmas de terceira série do médio, que decisão importante é nós escolhermos a nossa profissão, na verdade. Sem aquela pressão de que precisa ser algo definitivo para toda a vida, porque isso não tem mais cabimento. Nós precisamos ser, assim, felizes na nossa vida profissional. É tão bom quando a gente faz alguma coisa de que gosta, né? Algo que encanta, que apaixona. Dificuldades, desafios, atribulações existem em qualquer profissão. Mas imagina fazer alguma coisa de que você não gosta, para a qual você não tem habilidade. Não é complicado? E conversar isso com os jovens é muito bom. É uma oportunidade muito enriquecedora. Então, na sala de aula pode, sim, ser uma roda de conversa. E vamos conhecer as cartas, né, gente? São cem cartas. Então, a gente abre aqui a caixinha, o baralho, como vocês já conhecem. Vamos ver algumas perguntas. O que você seria capaz de fazer para gravar seu nome na posteridade? Você gostaria de ser reconhecido posteriormente como? Qual legado você gostaria de deixar para a humanidade? O que você faria se fosse invisível? Quais são os seus limites? Hum, às vezes a gente acha até que não tem, né? Mas tem, todos nós temos. O que você faz quando não tem nenhuma atividade programada? Hum, é algo que você faz que dá prazer. Como se sente quando escolhem por você? Feliz ou incomodado? O que não é trabalho? Muita gente diz assim, ah, o meu trabalho é um presente, porque eu ganho para fazer aquilo que me traz felicidade. Que bom, né? Mas outros dizem, ai, tenho que trabalhar hoje. Quais escolhas você prefere deixar para outra pessoa? Delegar, terceirizar. Quanto ganha um profissional que você admira? Ah, gente, ó, em sala de aula, você já tá pensando aí comigo, né? Que vai aparecer um monte de resposta de jogador de futebol. Não é mesmo? E aí as respostas vão suscitar uma conversa, uma análise que você pode dirigir e um assunto muito rico, muito importante e relevante. Então vamos repetir aqui os dados? Ó, profissão futuro, Matrix. Ana Kelly Frota, Ruayna Ribeiro e Alessandra Sereguete. Fica aqui a dica de jogo de hoje. Um beijo e até a próxima!